Vou mostrar um pouquinho pra vocês a cidade aqui de Tepuk, que é a cidade do Kiwi, né? É uma cidade bem pequena, de uma estrada só, de uma rua só e vou dar um rolézinho por aí. Aqui tem as lojinhas, né, normais, comida chinesa, chamada Takeaways, tem um dairy, né, que seria a loja de conveniência. Eu morei um tempo aqui perto, né, eu morei praticamente um ano e meio, num lugar chamado Pangaroa, fica mais ou menos uns 15km daqui, eu morei numa fazenda o tempo, né? Então aqui são as famosas Bakers, né, que é muito famosa aqui na Nova Zelândia. KFC lá embaixo, tem o McDonald lá embaixo, tem lá pra baixo. Aqui é a livraria de Tepuk, toda a cidade tem uma livraria, então se fala Tepuk, eu falo Tepuk, né, mas se fala Tepuk. Tem um cadeirinho também, então as livrarias geralmente são mais ou menos todas não é uma coisa, sempre tem um computador, computador, usando tudo de graça, pode usar, né, ajuda muito as pessoas a se comunicarem, pessoas que chegam aqui de outros países e se comunicarem. Ali nós temos a West Union, que é uma empresa que faz transferência de dinheiro internacional, que deve ser algum memorial, né, deve ser uma coisa de guerra com certeza. Aí você vai chegar aqui, tem um mercadinho que tá fechado. Esse mercadinho é muito famoso, sempre tinha muita coisa, mas quebrou. Loja de bebida. E aqui na frente fica o supermercado New World, que é um mercado que tem toda a Nova Zelândia, né. Aqui ó, aqui é uma loja de seafood, frutos do mar. Deve ter um significado em Maori, né, bocarrina. Aqui tem uma fontezinha com água. Vamos olhar os pezinhos. Ali tem uma pistazinha de skate. E essa aqui é a praça principal da cidade. O pessoal deve ficar aqui a noite, a tardezinha, a criançada com a família, né. Tem um parquinho aqui, ó. E aqui tem um palco, né, que deve rolar os eventos. E toda cidadezinha tem uma pracinha dessa pra criança, né, que é muito legal também. Então é isso aí, galera. Um pouquinho mais aí pra vocês da Nova Zelândia, né. Falando desse local chamado Tipuco, que é a capital nacional do Kiwi. Não se esqueça de deixar aquele like, fazer um comentário no canal, compartilhar. E o mais importante, se inscrever também.